Olá, boa noite. Há 27 anos nascia o Código de Defesa do Consumidor, um instrumento de segurança nas relações de comércio que é o foco do panorama de hoje. Vamos discutir a importância dessa ferramenta para quem compra e para quem vende, como as empresas se adaptaram às exigências da lei e o que os consumidores aprenderam sobre a garantia de seus direitos. Veja também, polêmica em torno de exposição de arte gera protestos no centro da capital e a mobilização dos apaixonados pela cultura regional gaúcha no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. No dia 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor virou lei e com ele surgiram os PROCONs e outras entidades de proteção ao consumidor. Antes disso, a única alternativa era a justiça comum e sua lentidão. Hoje, milhares de pessoas têm uma ferramenta para a solução de problemas que surgem na relação de consumo. Uma fatura cobrada duas vezes foi o que levou esta aposentada a pisar pela primeira vez no PROCON de Porto Alegre. Agora, o mês passado, eu falei com o gerente da central, o responsável lá, acho que é em São Paulo, e ele disse que ficou de resolver, ficou de me ligar para a minha casa, ele não ligou, não deu satisfação nenhuma e não mexeu em nada, ficou tudo do mesmo jeito. Na fila para atendimento, ela quer uma solução simples, rápida, indolor. Tudo que prega o Código de Defesa do Consumidor, a Bíblia dos PROCONs e balcões de atendimento espalhados pelo Estado. Na sacristia do consumidor, a salvação vem por telefone, e comparada às peregrinações da diarista até a loja, é quase um milagre. Para a coordenadora do PROCON estadual, o principal objetivo do Código é mediar as relações de consumo, e tem sido assim desde a sua criação, há 27 anos. O PROCON, na verdade, é o órgão do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que regula as relações de consumo. Portanto, a função do PROCON é justamente essa harmonização das relações de consumo. O PROCON não é um inimigo do fornecedor. O PROCON regula as relações entre o consumidor e o produtor. Até 95% dos conflitos mediados no PROCON encontram a paz com a ajuda do Código. Também por causa dele, os consumidores têm ficado cada vez mais exigentes, principalmente com relação a informações omitidas em contratos. No momento dele adquirir um produto ou contratar um serviço, ele se tornou exigente no sentido de buscar as informações. Mesmo assim, ainda existem muitas falhas de informação. Porque o Código de Defesa do Consumidor, um dos preceitos principais, é justamente dar a informação mais clara, que o consumidor deve ter a informação clara, precisa, em relação àquele produto que ele está adquirindo ou aquele serviço. O Código Brasileiro foi inspirado em legislações existentes em países como os Estados Unidos e o Canadá. Mas hoje é considerado um dos mais modernos do mundo. Tão moderno que prevê, inclusive, regras quanto a compras na internet. Aliás, é nas vendas realizadas pela rede mundial de computadores que reside em boa parte das reclamações. Perdem apenas para os serviços de telefonia e bancos. Lá se vão, então, 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. E para analisar o que mudou neste tempo e o que ainda precisa ser aprimorado, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, Alcebia de Santini, e o professor de Direito do Consumidor da Universidade La Salle, Marcos Catalã. Se você de casa quiser participar com a gente, basta mandar uma mensagem para uma das nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite, boa noite a todos. Bom, qual é o balanço que se faz nesses 27 anos? Somos realmente aí um país que é exemplo na defesa do consumidor? O saldo é positivo? É, eu acho que o saldo tem que ser otimista, né? Eu acho que o saldo é positivo, ter mérito aos visionários da época, antes de 1990, né, que foi lançado o Código, já construí um Código de Defesa do Consumidor de primeiro mundo, apesar que nós somos consumidores, somos tratados como consumidores talvez de terceiro mundo, mas eu acho que aí o mérito, vamos citar aqui algumas pessoas, a Cláudia Lima Marques, o Cláudio Bonato, que ajudou, o Benjamin Erma, que hoje está no STJ, enfim, foram pessoas visionárias, né, que criaram uma lei e que a gente culturalmente afirma que pegou no Brasil. Mas pegou porque nós estávamos carentes, porque a imprensa assumiu um papel de divulgação, mas temos muitas coisas a ser conquistadas. Mas podemos nos colocar que estamos amparados, pelo menos, com uma lei, né, que nos dá uma certa segurança, apesar de nós sermos hiper suficientes em relação ao fornecedor, somos a parte mais frágil, mas eu acredito que também o consumidor tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Acho que tem um desafio, porque essa sociedade que tanto espera um Brasil melhor, nós não estamos fazendo o dever de casa, nós, sociedade, nós nos acomodamos, nós nos movimentamos em redes sociais, etc., e agimos esporadicamente. Então, nós temos que fazer isso um desafio permanente, seja numa relação de consumo, através de uma lei que nos protege que é o Código de Defesa do Consumidor, seja em outros desafios que são de interesse comuns e coletivo. Então, acho que nós podemos estar felizes. Dá para comemorar. Melhores que antes de 1990. Doutor Marcos, como é que a senhora avalia esse período? Eu concordo em boa medida com o meu colega, doutor Santini, que se formos fazer um balanço do todo desses 27 anos, há mais pontos a serem celebrados que pontos a serem lamentados. Por exemplo, a proteção outrora dada pelo Código Civil, que percebia as pessoas como iguais, frente à proteção dada pelo Código de Defesa do Consumidor. E eu prefiro dizer pelo direito do consumidor, porque o direito do consumidor vai muito além do Código, ele começa na nossa Constituição. O direito do consumidor que tem um axioma, um ponto de partida, a vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, em regra, é economicamente mais frágil, em regra, ele é tecnicamente menos conhecedor dos processos de produção, de distribuição de serviços, tecnicamente também vulnerável, porque não sabe dos riscos que os produtos que costuma adquirir, que lhe oferecem. Ele é juridicamente vulnerável, porque ele não tem a mesma estrutura profissional que normalmente um grande player do mercado pode ter, e mesmo a dimensão informacional. Porque é preciso lembrar também que nós somos um país pra indianalfabetos funcionais. E a informação que é dada em regra pelo mercado, quer me parecer, nas pesquisas que costumo fazer, não é suficiente pra atender, de fato, a ideia de dar algum grau de paridade por ocasião, por exemplo, de contratação de financiamento de automóvel habitacional ou do consumo de medicamentos. Sim, se reclama muito, inclusive, de contratos, que é muito difícil. E quanto à mudança, a gente com certeza tem consumidores mais exigentes hoje, depois desse tempo. E quanto à mudança aí do comércio, de quem vende, de que maneira essas pessoas também tiveram que se adaptar a esse novo consumidor? Eu uso sempre uma máxima, que eu digo que na relação de consumo nós temos um bandido e mocinho dos dois lados. Eu uso essa máxima e é verdadeiro. Eu tenho uma preocupação muito grande com o segmento de fornecedores, não são toda uma minoria, que fazem qualquer negócio pra vender. Muitas vezes sem respeitar o direito à informação clara e precisa, risco, isso que o nosso colega, o professor Catalão, colocou. O respeito a essa vulnerabilidade do consumidor, quer dizer, ele é o mais frágil. Então, isso a gente tem que combater. E um dado, assim, prático. Quando a gente vai fazer a aquisição de um produto ou serviço e busca o financiamento, eles nos pesquisam até o nosso bisavô, a bisavó, toda a nossa vida pregressa. E nós, consumidores, não temos o hábito de fazer a pesquisa em relação ao fornecedor. Então, esse é um dado importante que o consumidor tem que começar a parar, antes de comprar, compara, verifica se esse fornecedor é um fornecedor idôneo, ele é respeitador das normas legais, ele trata dignamente e usa o princípio da boa-fé nessa relação de consumo. Vai nos olhos do consumidor ver se ele não está lá cadastrado negativamente, com denúncias. Então, esses também são os cuidados e os desafios que o consumidor consciente e responsável tem que fazer. E uma outra preocupação, que eu acho que é de todos nós, é que há uma sociedade extremamente consumirista. Consumir por consumir. Como modismo, como cultura, como poder de Estado e etc. Isso é preocupante. Porque nós temos um planeta só e o que nós produzimos de lixo, talvez, e de sobra, nós precisaríamos hoje, talvez, de três planetas. Então, vamos pensar nessa sustentação e nesse planeta Terra, que tem que sustentar não só o fornecedor, mas todos os seres vivos. É tudo que a gente está consumindo aí também. Precisamente consumidor. Essa é uma pergunta que me preocupa bastante. Porque se, de um lado, a gente consegue perceber comportamentos de manifesta boa-fé, especialmente provenientes de pequenos empresários ou de pequenas sociedades empresárias, às vezes, os grandes players no mercado seguem perpetuando abusos. Eu tomei a liberdade de recortar, imaginando que talvez esse ponto viesse em pauta, uma matéria que ontem foi veiculada pelo Globo, pelo jornal Globo. Se diz o seguinte, em termos de comemoração, que a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que acaba centralizando toda a preocupação com a tutela administrativa do consumidor no Brasil, havia lançado um piloto de um site para unir todas as situações de recall a vidas no país. E segue, então, essa reportagem, que eu me permito destacar aqui, para mostrar o porquê da minha preocupação. O Brasil é um dos países que mais cresceram em quantidade de recall na última década. Recall se dá quando um produto é lançado no mercado e precisa ser trazido de volta para um conserto, para um reparo. Desde uma pecinha pequenina num brinquedo que pode ser engolido por uma criança, até um sistema de freios no automóvel que pode não funcionar adequadamente. Em 2006, foram 46 campanhas no Brasil. Dez anos depois, e são os últimos dados que a gente tem, esse número subiu para 138. Bastante. De 43 para 138. O maior número recalls ocorre na indústria automobilística. 80% das chamadas. Em 2007, já são 82. Percebam? O automóvel pode ser uma arma. Sim. Pode. 82 automóveis, não. 82 modelos foram chamados de volta nas oficinas, nas concessionárias, para que alguma peça seja substituída ou para que algumas peças sejam substituídas. O que eu percebo com isso? Que em alguma medida, a voracidade do mercado, a concorrência, motivada em alguma medida também por este hiper consumismo, dispensou as fases de testes. Sim, na rapidez ali de colocar esse produto no mercado. Eu me preocupo porque dos automóveis para os fármacos, talvez seja um pequenino salto. Para a indústria alimentícia, seja um pequenino salto. E o que isso pode provocar em termos de dano para o consumidor, que adquire o produto como destinatário final, ou mesmo para o consumidor, que é simplesmente a vítima de um acidente de consumo. Porque quando a gente pensa em consumidor hoje, e o nosso código permite isso, eu não olho só para o consumidor que compra um produto ou serviço, mas eu penso em coletividades, eu penso em destinatário de campanhas publicitárias, eu penso na vítima de um acidente de consumo. É uma rede, né? A gente continua no próximo bloco, certamente tem muita coisa aí que a gente tem que falar que tem que ser aprimorada. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos saber os cuidados que o consumidor deve tomar ao fazer compras pela internet. E agora nós vamos falar de Semana Farroupilha. Quem está lá no acampamento Farroupilha é o repórter Carlos Vot, que nos traz alguns destaques da programação. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Bom, falar de programação é fácil, porque geralmente esse é o assunto que todo mundo quer saber. E a programação do acampamento Farroupilha não podia ser diferente. Tem para todos os gostos, todas as idades. E para falar a respeito desse assunto, eu vou conversar agora com o Nairo Calegaro, que é presidente do MTG. Ele está aqui do meu lado. Boa noite, Nairo. Nairo, a programação desse ano tem para todo mundo, para todos os gostos? Me dá ali um apegado dessa programação. Com certeza. Nós preparamos uma intensa programação, né? Nós temos a ciranda escolar das crianças que são atendidas no centro de eventos, aqui dentro da Câmara do Acampamento Farroupilha, durante o dia. Nós temos todos os piquetes preparados com atividades culturais, sociais, cívicas, campeiras, palestras, de culinária também ligada à culinária gaúcha. Ou seja, a programação é bem intensa e bem diversificada. O palco central, nós temos atividades musicais de artistas renomados, de artistas novos, oportunizando a novas gerações, a novos artistas que estão surgindo, né? Para que eles possam mostrar o seu trabalho. Ou seja, é bem grande a programação e bem diversificada. Bom, em relação à programação, Nairo, tem alguma novidade esse ano que seja muito diferente do ano passado? Sim, nós preparamos uma maratona, vamos dizer assim, de shows, 11 bailes e shows com artistas dentro do centro de eventos, que acontecem em algumas datas durante a noite, a partir das 21 horas. São bailes, shows. E que agora, a partir de amanhã, nós já temos programação até o fim de semana, nós temos o ingresso solidário. Tu paga 20 reais, traz um quilo de alimento, e tu não precisa pagar o ingresso no seu valor integral. E vem participar junto, colaborar com alguma instituição de caridade que nós estamos direcionando. E para quem está nos assistindo em casa, tem como eles acessarem essa programação no computador, no celular? Sim, nós temos o APP. Pelo segundo ano, nós estamos fazendo o APP Acampamento Farroupilha. Esse ano diferencial para o ano passado é que ele é offline. Tu baixou ele, tu vai ter a programação no teu celular, a qualquer momento, durante a circulação aqui no parque. Tu vai ter um mapa com todos os piquetes, tu vai ter todas as programações, todos os shows, todos os bailes ali. Ou seja, torna bem fácil, viável, de qualquer momento, em qualquer local, tu acessa a programação e escolhe o local e a programação que tu quer fazer parte. Tá certo, Nário. Muito obrigado pelas suas informações. Bom acompanhamento para ti. Fernanda, nós voltamos com você. Ok, Carlos. Obrigada. E começa no mês que vem o Censo Agropecuário 2017. O IBGE já iniciou o treinamento dos profissionais que vão trabalhar na pesquisa. A reportagem da TV Cachoeira acompanhou o primeiro dia de instrução em Cachoeira do Sul, no centro do estado. Nesta sala, 10 supervisores acabam de receber as primeiras orientações do décimo censo agropecuário. Além de Cachoeira do Sul, o treinamento também começou dia 11 e deve seguir até o próximo dia 16 em outras 43 cidades gaúchas. Nós acompanhamos a entrega do aparelho que vai fazer a coleta dos dados e como que é basicamente o uso dele. Esse aparelho é um aparelho bastante, evoluiu bastante das últimas operações. Hoje nós utilizamos esse aparelho já em outras pesquisas do IBGE. Ele vem com um sistema de GPS que facilita bastante o trabalho em campo. Então todos os estabelecimentos que existiam já no último censo de 2006 estão georreferenciados, o que facilita que o nosso recenseador consiga chegar até eles. A coleta de dados do censo do IBGE começa em 1º de outubro de 2017. Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários em todo o país. 9 mil só nos municípios de Cachoeira do Sul, Candelária, Novo Cabrais, Serro Branco e Paraíso do Sul. Nós temos esse grande desafio, que é um número grande de propriedades e principalmente a extensão territorial dos nossos municípios. Cachoeira do Sul é um dos maiores municípios do estado, então é uma dificuldade grande, mas fruto das experiências anteriores, a gente tranquilamente consegue cumprir esse objetivo nesse período de cinco meses. Basicamente, esse questionário vai querer saber o quê? O objetivo é coletar sobre a produção do estabelecimento. Nós utilizamos esse conceito de estabelecimento agropecuário, que é o diferente de propriedade. O estabelecimento tem que ter produção, não só para a venda, mas como para a subsistência. Então, o recenseador ao chegar, ele vai obter essa informação se é um estabelecimento agropecuário, se pratica o comércio ou a subsistência. A partir dessa informação, ele vai aplicar o questionário. E basicamente, as variáveis do questionário é toda a produção que é comercializada ou também para a subsistência, a renda que é obtida com essa produção. O instrutor garante que cada recenseador deve visitar em média de quatro a cinco propriedades por dia. O nosso recenseador vai chegar devidamente identificado com o colete, o crachá, e ele é orientado também a levar um documento. Então, o produtor, se não conheceu, o recenseador e quiser solicitar, e deve fazer isso, o documento para conferir com o crachá se confere, né? Além do próprio dispositivo de coleta, né? Que não existe a coleta feita em papel ou de qualquer outra forma. E o IBGE elevou a projeção para a safra de grãos em 2017. Confira esse e outros destaques em um resumo de notícias desta terça-feira. O Rio Grande do Sul deve responder por 15,1% da safra brasileira de grãos em 2017. A estimativa é do IBGE, que projeta um crescimento de 14,8% na colheita gaúcha deste ano em relação a 2016. Ao todo, a safra do Rio Grande do Sul deve chegar a 36 milhões e 600 mil toneladas. Destaque para a produção de soja, que deve crescer 15,7% e atingir 18 milhões e 700 mil toneladas. Acontece até o dia 14 a Feira de Oportunidades na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento permite aos estudantes da URGS conhecer as possibilidades no mercado de trabalho. Várias empresas orientam os acadêmicos sobre os processos seletivos que realizam, mesmo em tempos de crise. Assinado um acordo entre a Prefeitura da capital, e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, visando a gestão do trecho da Orla do Guaíba entre o Arroio de Lúvio e o Parque Gigante. A entidade vai auxiliar na modelagem de parcerias público-privadas. No caso da Orla, o Executivo Municipal ainda busca mais recursos para concluir obras. Depois do intervalo, os direitos dos consumidores nas compras pela internet. E segue a polêmica. Cancelamento de exposição de arte gera protestos no centro da capital. Nós já voltamos. Você sabe que cuidados tomar ao comprar um produto pela internet? A questão vem sendo debatida por especialistas e a adaptação do Código do Consumidor às possibilidades abertas pelas novas tecnologias já poderia estar concluída no Congresso Nacional. Um dos aspectos a levar em conta é o tempo que o cliente tem para se arrepender em relação à mercadoria. Na Argentina e na Europa, por exemplo, ele está ficando maior. Você pode não perceber, mas quando pede um carro pelo celular, está fazendo uma compra na internet. O crescimento dos aplicativos para transporte e de plataformas como o Netflix fez aumentar em 22% a entrada de compradores no mundo virtual no ano passado no Brasil. Mas além destes, outros modelos de negociação, como os sites de compras coletivas e os de compra e venda entre pessoas físicas, também não estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Essa professora da URGS participou da elaboração de um projeto de modernização do Código, que está parado na Câmara dos Deputados. Na maioria dos casos do comércio eletrônico envolvendo consumidores, pessoas leigas, não profissionais, é um caso de consumo e, portanto, tem que ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, que deveria ser preparado para se aplicar, vamos dizer, com mais precisão. Não é que não se aplique hoje, se aplica, mas são princípios gerais, são causas da boa-fé, lealdade, informação, tudo excelente. Mas que informação é a mais importante para a pessoa? Uma das mudanças propostas é o aumento no tempo para que o consumidor devolva o produto. Sete dias na vida de hoje é muito pouco tempo. A Argentina aumentou para 10 dias, a Europa aumentou para 14 dias ou um mês se a pessoa não manda as informações. Às vezes você não sabe nem para quem devolver. 48 milhões de pessoas fizeram compras pela internet no ano passado e o faturamento chegou a 44 bilhões de reais. A região sul é a segunda que mais compra, mas ainda tem gente que desconfia. Talvez uma insegurança, por isso não faça mais vezes. O que eu acho melhor é o preço. Essa consumidora diz que fez uma única compra pela internet e se cercou de cuidados. Em sites que não existam lojas físicas, não compre. Só se tiver a loja física mesmo. Aproveitando a dica da Andressa, a loja deve fornecer um endereço físico e um telefone de contato, além do contrato de compra e venda e um comprovante da transação com o prazo para a entrega do produto. Quem fornece os dados do cartão de crédito também deve verificar se o site tem esse cadeado de segurança. Mas atenção, é preciso clicar nele para ter certeza de que não é falso. A principal recomendação atualmente é olhar um pouco o contexto mais geral daquela empresa ou daquela organização. Então, há quanto tempo ela existe, que tipo de transação ela faz, aonde ela aparece, se ela aparece em redes sociais, se existem reclamações dela ou não em sites de reclamações, ou seja, olhar um pouco mais o contexto global daquela empresa. Segundo a especialista, as empresas sérias têm apostado em segurança na internet. E para quem segue desconfiado, é possível driblar o envio dos dados do cartão, imprimindo um boleto de pagamento. É uma grande invenção brasileira. Então, se eu não conheço muito aquele site de comércio eletrônico, mas ele tem um produto que só tem lá, que é alguma coisa exclusiva. Eu quero, eu preciso daquele produto? Bom, então talvez nesse aqui, por mais que o hábito seja de compra com cartão de crédito nos demais, em que já existe essa rede de confiança, então nesse aqui vamos imprimir boleto. Aqui nós seguimos com os nossos convidados, doutor Alcebia de Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, e doutor Marcos Catalan, professor de Direito do Consumidor na Universidade La Salle. Bom, nós vimos que a internet está no topo aí de reclamações, juntamente com a telefonia e com os bancos. E que cuidados, então, além do que a gente já viu aí na nossa matéria, a gente tem que ter na hora de comprar pela internet? Bem, Fernanda, a reportagem que vocês fizeram já foi bastante explicativa para os telespectadores, tá? A gente costuma dizer, primeiro, autorregule a sua compra. Então, é muito importante que o consumidor não clique no primeiro botão que está à sua frente. Sim. A professora Cláudia trouxe um ponto muito importante que eu gostaria de abordar. O nosso Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de desistir das compras feitas fora do estabelecimento empresarial, o que inclui a internet, no prazo de até sete dias. Normalmente, vem a pergunta, por que esse direito existe? Por que ele foi consagrado para o consumidor? E a primeira resposta que vem à mente é, ah, eu não tive a possibilidade de ter contato com o produto. Em verdade, o principal fundamento desse direito da possibilidade de desistência sem nenhuma justificativa está na sedução que as mensagens publicitárias que chegam até nós pela TV, pelo jornal, pela revista e hoje, especialmente, pela internet, o tempo que o brasileiro médio, que não é excluído do mercado de consumo, dedica às redes sociais e à internet, de um modo geral, hoje, é maior do que o tempo que se dedica à própria televisão. Então, eu sou seduzido e para que eu possa meditar depois da compra é que esse prazo se garante e existe uma proposta de modificação. Então, busque se informar junto aos outros consumidores. Tem um site chamado Reclame Aqui, que é extremamente interessante. Os PROCONs costumam divulgar listas anuais de sociedades empresárias, de empresas que são mais demandadas, que são mais reclamadas por parte do consumidor. Na dúvida, não compre. A gente tem redes sociais também, as páginas dos produtos, das lojas, a gente também pode ver o que o pessoal está falando por ali. Tudo isso ajuda, não é, doutor Santini? Ajuda, ajuda. E a professora Cláudia Lima Marques tem que destacar que ela é a presidente de uma comissão de notáveis de atualização do Código de Defesa do Consumidor, criado pelo Senado Federal. E ela disse o seguinte, o poder legislativo brasileiro, ele é resistente, avanço e conquista. E aí teve dois avanços, um já consagrado, que é o superendividamento, que já avançou mais, e as compras pela internet, que é uma ameaça. Aliás, ameaça e oportunidade ao mesmo tempo. É uma facilidade, é uma comodidade, mas tem esse cuidado que o professor Catalã colocou, são extremamente importantes. Primeiro, o arrependimento é sete dias, isso é garantia legal. E conta essa data a partir do produto que chegou em casa. Quando chega, e aí os cuidados, não vai num anúncio pela internet de um produto, serviço muito vantajoso. É pegadinha e é golpe. Não existe almoço de graça. Então, por favor, desconfia. Consulte os órgãos de defesa do consumidor. Além dos órgãos de defesa do consumidor, tem esse site que foi citado aí, tem a Polícia Federal que tem inteligência em monitorar sites e vendas eletrônicas, a Polícia Civil, então toma cuidado e verifica se esse fornecedor tem endereço fixo, tem CNPJ, tem telefone de contato e toma cuidado. Agora, é uma facilidade? Paga-se menos? Paga-se, mas tem um risco um pouquinho maior. E aí volta a cultura que eu disse que alguns fornecedores querem ganhar facilmente. Então, nós temos aqui o segmento de leite, que foi comentado aqui. Quem acreditaria que leite poderia ser adulterado, matando inclusive pessoas? A situação da máfia da hórtice e prótice, que nós fomos os criadores do comitê e chega onde chegar que o consumidor não perde a confiança num profissional de saúde. É uma relação de consumo. E aí, muitas vezes, o cara determina um procedimento cirúrgico para, sem uma base necessária, sequela ou mata o indivíduo por interesse econômico. E a questão ali do tempo, né? Esse tempo de arrependimento aí. Em que situações, inclusive, o consumidor pode reclamar? Se ele simplesmente não gostou do produto ou ele tem que estar com algum defeito? Não precisa ter motivo. Não precisa ter motivo. Ele, digamos que comprou e enfrentou uma crise financeira. Ele arrepende, sem motivo, dentro dos sete dias que conta, a partir da data que chegou o produto no seu domicílio, no seu estabelecimento que ele forneceu no endereço da compra. E aí, ele se arrepende, dentro dos sete dias, devolve e recebe o dinheiro, se ele já pagou, na mesma forma que ele contratou esse produto ou serviço. Se foi pelo cartão, em três vezes, quatro vezes e assim por diante. Então, não precisa de justificativa. É um direito de arrependimento. E o que a professora Cláudia Lima colocou, com muita propriedade, é que essa data de sete dias é pouco, muitas vezes. Em outros países, já avançaram e os consumidores têm um tempo maior. Por exemplo, nos Estados Unidos, tu compra um produto, muitas vezes usa por 60 dias, 90 dias, não me lembro bem o período. Vai lá na loja e diz, olha, não quero mais o produto. Passa no caixa, recebe o dinheiro e pronto. Independentemente de onde comprou, se for pela internet ou pela estrutura física do estabelecimento comercial. E é importante a gente destacar a questão da informação, né? Porque muita gente, a gente chega na loja e o atendente lá diz, não, não é assim, já usou, já passou o tempo e tal. Quer dizer, é importante o consumidor se cercar dessas informações dos direitos que ele tem, né? Sem dúvida, Fernanda. Mesmo por isso, todo estabelecimento empresarial no Brasil hoje está obrigado a ter à disposição do consumidor um código de defesa do consumidor. É importante marcar ainda na questão do arrependimento que nenhuma despesa deverá ser suportada pelo consumidor. A despesa de devolução do produto deve ser assumida pelo mercado, pelo comerciante, pelo fornecedor. E um outro dado também é importante. O Dr. Santini contou muito bem, não importa o porquê, não gostei, mudei de ideia, calculei mal o meu orçamento, comprei no impulso. O que é diferente de um produto que apresenta um vício? Um produto que tem algum vício, um risco, um mau funcionamento, eu tenho a possibilidade de, no prazo de até 90 dias, se eu percebo muito rapidamente, pedir a sua troca, se o conserto não for possível. Então, é importante deixar bem claro, num programa como um seu, que atinge tanta gente, que uma coisa é o arrependimento no caso de aquisição de produto fora do estabelecimento empresarial. A outra coisa é, quando há um vício, há um problema, um mau funcionamento, a possibilidade de solicitar, é claro, o conserto e não sendo possível o conserto, ou ele não sendo realizado em até 30 dias, a devolução do dinheiro, a troca do produto. E informação, exija a informação do seu fornecedor, mas saiba também que você tem muitos direitos, corra atrás deles. Sim, é verdade. Bom, muito obrigada, Dr. Santini, Dr. Marcos Catelan, pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Sempre a honra. E a cada ano, mais de 100 mil brasileiros fazem cirurgia de redução de estômago. E este procedimento reduz drasticamente a fome e a capacidade de consumo de alimentos. Por isso, foi criada uma lei em Cachoeira do Sul, na região central, que dá direito a 50% de desconto para pessoas com a carteira que comprova a cirurgia bariátrica. O desconto é apenas em restaurantes e lancherias que oferecem buffet livre e serviços à la carte. A novidade ainda depende de sanção do prefeito, mas já agradou muita gente. O funcionário público Marco Antônio, que pesava 148 quilos, fez a cirurgia bariátrica em maio de 2014. E hoje, três anos depois, pesa 78 quilos. Com dieta liberada, sempre que se alimenta fora de casa, opta por refeições a quilo e aplaude a chegada do desconto. Pelo que eu como, assim, vai sair mais barato para mim. E se eu pegar o quilo, vai sair mais caro. E o buffet, às vezes, também não é tão barato. Então, eu vou naquele intermediário de peso, porque eu sei que eu vou gastar menos, né? A Grazi é bariatricada há quatro meses e, através de um grupo de rede social, divide experiências com cerca de 50 cachoeirenses na mesma condição. Em função do trabalho, ela sempre almoça no centro da cidade. Sobre pagar menos, ela também aprova e acha justo. Depois da redução de estômago, ela garante que diminuiu em cerca de 90% a quantidade de alimentos consumidos. Eu acho muito boa essa lei, porque muitas vezes, algumas das pessoas que fazem a cirurgia acabam se privando de sair em decorrência disso, né? Acaba pensando, ah, eu vou ir numa pizzaria, por exemplo, e vou pagar o valor cheio e vou comer no máximo dois pedaços, sei lá. Enquanto que uma pessoa come 20 pedaços numa ida no rodízio, então se torna injusto, né? Eu acho muito legal isso de ter sido aprovado e tal. O advogado e, hoje, secretário de governo do município, Luciano Lara, é bariatricado desde 2013. Pesava 178 quilos e gastava por mês mais de 800 reais só em carne e comia muito. Hoje, ele garante que o investimento não passa de 70 reais com seu consumo reduzido em cerca de 80%. Para ele, essa lei vai ser vantajosa para todas as partes. Eu entendo que isso aí vai até atrair mais clientes, porque a Cachoeira tem muitos bariátricos hoje. E eu sei de muitos que não vão justamente por ter que pagar uma coisa que eles não vão consumir. Edson Richa, proprietário de restaurante, vende por quilo e garante que já dá desconto sempre que solicitado durante eventos com preços fixos. Mas ele acha que a lei pode afetar os custos de produção de quem vende à la carte ou buffet livre. Tanto faz, tu fazer meia porção ou uma porção inteira, o custo para o restaurante vai ser o mesmo. Então, compromete bastante os restaurantes que são à la carte. Agora, eu não sou à la carte, não tenho esse tipo de problema. Como já disse, as pessoas, quando eu tenho um jantar aqui que tem preço fixo, não tem problema nenhum em dar desconto. E o fechamento da exposição Queer Museu mobilizou protesto em frente ao Santander Cultural nesta terça-feira. Centenas de pessoas condenaram a decisão do banco, enquanto um grupo menor defendeu o fechamento antecipado da mostra. No início da noite, a tropa de choque da Brigada Militar entrou em confronto com alguns manifestantes no entorno da Praça da Alfândega. Aos bergos, eles denunciavam o que classificaram como uma decisão arbitrária, que deu fim antecipado à exposição. Duas manifestantes nuas se beijaram em frente ao Santander. Se beijar representa a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ser quem a gente quiser e amar quem a gente quiser amar, que a gente tem o direito, o direito de ser nós mesmos e de viver da maneira como a gente quiser viver. A presença de um grupo pequeno, contrário a que o museu, deu início a um bate-boca. Fora, fascista! Fora, fascista! Pelo menos três pessoas foram expulsas do ato pelos próprios manifestantes. Essa exposição foi um sacrilégio, um desrespeito a todos os cristãos. O Brasil é cristão, meu Deus do céu! O fechamento da exposição ocorreu ainda no domingo, depois que pessoas ligadas ao MBL e a movimentos religiosos realizaram um boicote ao banco, rebaixando a nota da instituição no Facebook e também constrangendo pessoas que visitavam o museu. A decisão foi condenada pelos movimentos sociais. É um movimento nazifascista, que se articula através da censura da arte, através de diversas pautas que têm ido contra os direitos das populações mais vulneráveis. Eles antes, o MBL surgiu como um movimento em que lutava contra a corrupção, mas os seus líderes como Aécio Neves e Eduardo Cunha estão na lama da corrupção e agora estão completamente órfãos de pauta. Então o que eles precisam fazer? Inventar pautas, inventar factóides. Nós entendemos que assim como a emancipação das mulheres mede a emancipação de uma sociedade, também a liberdade de expressão e a liberdade artística é um temômetro da democracia dentro da sociedade. A exposição não deve voltar a acontecer na cidade, pelo menos por enquanto. Convites de outras instituições de fora do Estado ainda estão sendo estudadas. E os números das exportações do agronegócio gaúcho tiveram redução quando comparados ao mês de agosto e também no acumulado do ano. Confira em mais um resumo do dia. As exportações do agronegócio gaúcho totalizaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares em agosto, queda de 10% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado de 2017, as exportações somam 7 bilhões e 400 milhões de dólares, valor 5,9% menor que o registrado em igual período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela FEE, a Fundação de Economia e Estatística do Estado. Professores e funcionários de escolas fizeram um protesto na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Um dos objetivos da mobilização era pressionar os deputados a votarem contra o projeto de lei 148, que restringe a cedência de servidores para sindicatos. Representantes do CEPERS foram recebidos pelo chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e pelo líder do governo no Parlamento, Gabriel Souza, na sala da presidência da Assembleia. Um novo encontro deve acontecer na quinta-feira. Trabalhadores de uma cooperativa que presta serviços ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária realizaram uma vigília nesta terça-feira na sede da Superintendência Estadual do Órgão, em Porto Alegre. Eles cobram o pagamento de R$ 650 mil por serviços já prestados. Ao longo do dia, foram feitos contatos com a direção do órgão em Brasília para a liberação das verbas necessárias. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para a quarta-feira no Rio Grande do Sul. E o exemplo de uma escola no Vale do Taquari que promove a inclusão entre alunos na educação infantil. É já já! Estamos de volta e é hora da previsão do tempo. Como a gente consegue ver no nosso mapa, a instabilidade segue no estado. Como a frente fria vem vindo da região oeste, por lá o tempo será mais fechado. Na região central, também há possibilidade de chuva, mas o sol pode aparecer entre nuvens em alguns momentos do dia. Tempo firme mesmo, só no norte do estado. E por lá, já que não tem frente fria, as temperaturas também devem ser mais elevadas. Por exemplo, em Erechim, a máxima deve chegar aos 30 graus. Aqui na capital, os termômetros devem ficar entre 18 e 25. E em Santana do Livramento, clima mais ameno. Por lá, a máxima não deve passar dos 19 graus. E desde pequenininhos, devemos aprender a conviver com as diferenças, né? E assim tem sido a rotina de alunos da educação infantil de uma escola do Vale do Taquari. Ao mesmo tempo que começam o processo de alfabetização convencional, através das letras, ganham conhecimento da linguagem dos sinais. E nos apresenta esse trabalho, é a TV Univates. Nessa turma, são 20 crianças de 2 a 3 anos. Pequenos, que estão começando a aprender a junção das letras e os números. Tudo isso que faz normalmente parte do ensino infantil. Mas aqui tem algo diferente. Esses sinais com as mãos fazem parte da aula de Libras, um projeto que saiu do trabalho de conclusão da Marlúcia. A ideia surgiu com o intuito de que as crianças possam aprender uma segunda língua, neste caso, a língua de sinais, e para que eles possam se comunicar caso eles tivessem um coleguinha surdo. Isso que é importante. Uma forma de se comunicar como qualquer outra. Como espanhol, inglês e alemão, esse é um caminho de incluir a língua brasileira de sinais no dia a dia dos pequenos, que um dia vão ser grandes. Primeiramente, eu comecei com horas do conto. São historinhas, porque é a faixa etária que eles têm curiosidade em ver o colorido, em ver... ouvir as histórias. E aí eu comecei com uma historinha, só que eu mostrava a corzinha. Ah, e a cor amarela, a cor verde. Então eu começava a partir de uma história, a partir também de figuras, imagens, também de animais, frutinhas. Eu levava imagens e mostrava para eles, ó, esse é o animalzinho tal, que faz tal sinal. Então é bem importante essa troca. A visualização do objeto ou do material com o sinal. Eles precisam ver e também manifestar o sinal. Isso que é o importante. Projeto que começou em julho na Escola Municipal de Educação Infantil São João de Estrela. Vão ser três meses de atividades. Iniciativa que tem tudo para continuar na escola e caminhar por outras instituições de ensino. Que esse trabalho da Marlu, assim, possa sugerir outras pesquisas na área e por que não olhar um pouquinho para esse ensino na educação infantil, né? Por que não inserir essa língua, que é uma língua, assim, que faz parte do nosso universo. Eu não estou apenas tentando obter bons ou ótimos resultados. Eu estou pensando para o bem-estar dessas crianças futuramente. Assim como dentro da sala de aula, em conseguir se comunicar com um surdo, como também fora da sala de aula, manifestando esses sinais, trocando com o outro e, com certeza, para uma sociedade melhor. Ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. E voltamos agora ao acampamento Farroupilha, para saber um pouco mais sobre um grupo dentro do movimento tradicionalista que vem se destacando. Conta para a gente que grupo é esse, Carlos. Bom, Fernanda, antes, na nossa primeira entrada, que eu vivo do Parque Harmonia, a gente falou da programação, né? Mas a programação, obviamente, boa parte da programação acontece nos piquetes. Piquete como esse que está aqui do lado, o piquete 12 de outubro, onde a Cíntia está preparando um churrasco. Mas é importante que as pessoas saibam a origem dessa palavra, né? Da onde surgiu e a tradição do piquete. Por isso, você vai ver agora uma reportagem que a gente gravou ontem aqui, explicando tudo sobre os piquetes. Confere aí. Muita gente se pergunta o que é um piquete. No interior, a gente sabe que é o lugar onde ficam os cavalos, mas aqui no acampamento Farroupilha, o significado é outro. E quem vai nos explicar isso é o presidente da Associação dos Acampados da Estância Harmonia e a entidade responsável pelos piquetes, o seu Ademir Machado Moraes. Seu Ademir, explica pra gente, então, o que é um piquete aqui no acampamento. O piquete aqui, na realidade, é uma casa onde as famílias se reúnem pra cultuar a tradição que normalmente o pessoal vem do interior, né? E vem buscar suas raízes aqui nessa Semana Farroupilha, que é praticamente o mês de acampamento Farroupilha. Então, assim, é umas entidades. Temos piquetes, temos CTGs, temos DTGs aqui dentro do evento da Semana Farroupilha. O piquete, na verdade, é uma entidade menor que um CTG e um DTG. É, na realidade, ele não segue o regramento do CTG. É uma entidade independente que tem normalmente sua fundação para o acampamento Farroupilha, somente em Porto Alegre, né? Ele não é uma entidade que está totalmente, durante o ano, com programação. Muitos fazem programação de cavalgada, porque estão mais ligados ao cavalo do que propriamente a parte cultural e a dança. São entidades mais ligadas ao cavalo. Pra quem não conhece o parque, não veio aqui ainda no evento, o piquete, na verdade, são essas casinhas que estão espalhadas aqui no parque, né? Mas elas têm uma característica bem marcante, eles remetem ao tradicionalismo, né? Elas são enfeitadas com coisas que é da cultura do gaúcho. Se cultua aqui a tradição daquele peão de estância, daquela pessoa que lida no campo. Então, durante esse mês, a gente cultua a tradição gaúcha, né? De uma maneira mais simples, que nem o homem gaúcho, que é a mulher gaúcha, né? No interior, que são das fazendas que estão hoje aqui em Porto Alegre. Então, suas famílias são lá do interior e vêm pra cá cultuar a tradição. São cerca de 320 piquetes. Além de outras entidades, é claro, mas os piquetes são sempre os mesmos que vêm acampar aqui no acampamento, já que o acampamento tem todo ano? O acampamento é assim, quem acampa... Nós estamos aqui há mais de 30 anos no acampamento de Farrupia, entre piquetes, CTGs e DTGs. Quem tem o direito de acampar é de um ano para o outro. Na apresentação, quando vai fazer a sua inscrição, apresenta o alvará do ano anterior, o projeto cultural, os brigadistas, e tem o seu lote garantido já para o próximo ano. Acontece de alguns haver desistências de três, quatro, às vezes, que têm uma fila de espera, que entram outros piquetes novos. Mas, o pessoal, há muitos anos já, é a mesma pessoa que está acampando aqui. Bom, para quem quiser vir aqui no acampamento, agora há pouco começou o show da Família Lima. A programação segue amanhã com diversas atividades, e às oito da noite tem show com o Renato Borghetti no palco principal. Às nove e meia da noite tem a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, também no palco principal. E às onze da noite é hora de arrastar o pé no salão do baile com os mateadores na Casa do Gaúcho. Essa é a programação de amanhã. Mas se você tem curiosidade sobre os demais dias, não esqueça de baixar no seu celular o aplicativo Acampamento Farroupilha 2017, que tem a programação de todos os dias. Fernanda, é com você. Ok, Carlos. Obrigada. Boa noite. E na sequência você assiste ao debate TVE, que hoje vai falar sobre delação premiada. Qual a sua opinião sobre este benefício? O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.